Vai se apresentar em seleção, que é 0-3, 0-3 já trouxou 0-3 pra correr de Havana, deixa passar, deixa aí, vamos lá, devolta do Boi Agora o Silbo já partiu para ele, tá bom, Ninguém Ribeiro, desceu para de Havana, já fez a volta na ponta do protetor, vem Cezabura Cezabura já vem se apresentar em seleção, que é 0-5, já pode voltar, vai Ninguém Ribeiro, vai pra faixa Valeu, Boi Volta aí o Vaquete de Cezabura, que volta, volta A Lóbulo vai parar pra voltar, Bora vem seleção, que volta na 0-5, depois já fica ligado, Bravin volta logo depois Aí a trouxou, já partiu para Cezabura, já pode voltar, vai aquele que é o Giovani, vem se apresentar, Giovani, vem a 0-6 Aí o Giovani já pode voltar em seleção, que é 0-6, desce o Boi, Cezabura, trabalha a dupla, vai pra faixa Aí Cezabura chama na canhota Valeu Volta aí o Giovani, já pode voltar, Giovani já pode vir Volta aí o Parque Arabe, vai voltar aqui, primeira vez que é 0-6, depois já fica ligado, já volta logo depois daquele, Fabi Fabi já vem pra se apresentar, prepara aí, seleção, que é 20, Fabi Agora Cezabura, já partiu para o Giovani, desceu para o Giovani, vamos lá, Giovani, consertou o Giovani, deixa passar, deixa aí Bora pra outra do Boi, pra outra do Boi, deixa passar, deixa aí, vamos lá, por outra do Boi Já passa o Giovani, já passa o Giovani Agora Cezabura, já partiu para o Giovani, já passa o Giovani, que é o puxador, trabalha aqui no Parque Arabeira, vai descendo o Zedocan do Maranhão Volta o Valmir, Valmir vem se apresentar na seleção, que é a 20 do Valmir, vem agora, vai, Giovani, vai pra faixa da canhota Valeu, Boi Valeu, Giovani, volta o Valmir, vem Silva, o grupo já tá querendo Agora Cezabura, já partiu, Valmir, trabalha o Valmir, desceu o Boi, Silva Toro, Silva Toro, vai no Boi Silva Toro, deixa passar, deixa passar, deixa passar, vamos Silva Já deu para o Valmir, 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 na cala do Boi, descendo o Silva Toro, vai agora Aí, né, Silva Toro, passa o Valmir, que é o puxador, já fez a volta no protetor, já pode voltar o Valmir, que é o Silva Aí, descendo o grupo já tá querendo, equipe do Maranhão É o grupo já tá querendo, vai na invertida, vai pra faixa Valeu, Boi Aí, Silva, aperta lá, Silva, sobe lá, Silva Desce do Valmir, vai agora Biteco, Boi, já partiu, Valmir, vai no Boi Representação do grupo, Biteco, Rocha, já fez a volta no protetor, já pode voltar o Giovani Vem agora, vem, Giovani Aí, subindo o Parque, Raigara, vai Biteco pra faixa, vai na invertida, direto da cá Exato Biteco, vai ser aproveitamento, o Giovani, volta aí, o vaquero Giovani, é o Parque, Raigara Volta aí, o vaquero Giovani, que vem chegando a representação, que é o Vandaíaco Aqui, da padaria Maranhão, aqui, beleza, fala, montando a Codomu Aí, montando a Codomu, por isso agora, já atrasou, já partiu pra Giovani, vai no Boi Aí, desce Giovani, passa o Filho, que é o Giovani, já fez a volta no protetor, já volta o Vinícius Batista Volta aí, Vinícius Batista, pode voltar, vai Giovani descendo, vai na invertida, vai pra faixa Valeu, Boi Valeu, Giovani, volta o Vinícius Batista, vem chegando, aquele que é o Codomu, volta o Zé Lito Vem chegando a seleção, que é o 84, o Celso Zé Lito, já prepara o Giovani Giovani, a seleção, que é a seleção do 2, Giovani, vai voltar, vai no Boi Aí, desce Vinícius Batista, na cara do Boi, Vinícius Vinícius Batista, já fez a volta na ponta do protetor, já pode voltar, Celso, vem Zé Lito, vem o Parque União Aí, Vinícius Batista, trabalha a dupla, vai pra faixa, Vinícius Valeu, Boi Volta aí o Celso, Celso que representa o Patronzor, representa o Parque União Aqui, Vinícius Centro Novo do Maranhão, na cara do Boi, descendo o Celso, pode vir o Giovani Giovani, que vem agora, Giovani, veio o Parque Doutor Ani Brandão, vem aqui, Vinícius Freire, vê o Maranhão Aí, desce Celso, trabalha a dupla, vai pra faixa, vai Celso descendo Zé Volta aí o Giovani, Parque Doutor Ani Brandão, que vem se apresentar Agora, Celso, já partiu pra Giovani, Giovani, já vai consertar o Giovani, que faz isso lá do exterior, é o pai O puxador, deixa aí, vai, 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 vai Agora, Celso, já partiu pra Giovani, na cara do Boi, Giovani, já vai na cara do Bovino, já fez a volta na ponta do protetor Aí, desceu pra C2, já volta, Neguinho Ribeiro, vem chegando a CD3 Aí, Giovani, pra faixa Olha o Boi Tá escorrendo, Cícero, 7, 0, 3 erraram, ok? Ok Ótimo, aqui, vira o Parque Doutor Marcelo, Maracaso, Maranhão, põe a contramão Agora, Celso, vai correr pro lado correto, desce a dupla, vai na invertida Desce o Giovani, passa o puxador com o Neguinho Ribeiro, já fez a volta na ponta do protetor Aí, o protetor, na ponta do protetor, desce o Neguinho Ribeiro, o trabalho é perfeito pra dupla, vai na invertida, vai pra faixa Aí, Neguinho descendo Valeu, Boi Valeu, Boi Aí, atrasou pra voltar, mas já partiu pra ele descer, César Bura, desce o Boi, Giovani, Giovani vai agora César Bura, Boi, já partiu pra Giovani, Giovani vai consertar, deixa aí, Giovani César Bura, já partiu pra ele descer pra Giovani, na cara do Boi, já passa o César Bura, que é o puxador, já pode voltar com o seu Antônio Aí, o Antônio já vem chegando, o Vaqueiro, que é o Estorreta, vem agora, vai César, César vai pra faixa da Cânion, volta Ele que volta na peixe agora, esse Antônio volta a Estorreta Aí, atrasou o Estorreta, também já atrasou o Braqueiro, Valida vai no Boi, aí desce o Balida, trabalha o Vaqueiro, vê se vai descendo o Jota Castro, deixa passa a Jota Jota Castro já consertou, passa o puxador com a Valida, Valida vai na cara do Boi, aí desce o Balida, vai voltar ao Parque Raigana, vem a vez do Vaqueiro, Giovani, pode voltar a Giovani, vem pai filho Vai pra faixa, Valida, vai Valida descendo Olha o Boi Pegou fazendo a Cuíde pra voltar pra cá, já fica ligado, vamos lá, ok, vamos lá Aí, atrasou o Boi, já partiu pro Giovani, depois já vai consertar pro Giovani, Giovani já consertou seu filho, que é o Giovani É, apresenta o Parque Raigana, que precisa tocar na cara do Boi Ele já fez a volta na ponta do protetor, já pode voltar com o Nicky no Roche, vem agora Aí, Giovani trabalha a dupla, vai pra faixa, segura o Giovani Falta aí o Vaqueiro, aqui no Roche, tá chegando a Peixa, vai voltar aqui no Roche, vai Cricelito, é o Parque Sonho Real, que vem agora Aí, Giovani preparando o Márcio Araújo Giovani volta, Márcio Araújo, fica ligado o seu Antônio pra voltar Aí, entra aqui, outro zumbum, já partiu pro Giovani, desce o trabalho, vale Boi Aí, fazendo a Cuíde, será que é o Maranhão na cara do Boi, Giovani já fez a volta no protetor, já pode voltar Ó, o João da Castro vem chegando, vai Giovani descendo, vai pra faixa Vale Boi Ó, tô aqui vendo a Peixa, agora vai aquele Jota Castro, montando aí, na Peixa deve estar o Marreca Filho Ó, tô na Peixa, montando aí o Nelcio Parvio, Nelcio Parvio, que vai descer agora, já autorizou Ó, trouxe o Boi, já partiu pra Jota Castro, desceu pra Balira, Balira vai consertar Balira, vamos lá Balira, botando Boi Agora seu Balira, já passa o puxador com o Jota, deixa aí Pode passar Aí, descendo o Jota, na cara do Boi, já fez a volta no protetor, já pode voltar o Baquerinho aqui, Ribeiro vem chegando agora Aí, descendo o Jota Castro, desce o duplo, vai na invertida, vai pra faixa na canhota Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Boi, já pode voltar o Baquerinho de Giovanni, vem chegando pro seu pai, que é o Giovanni Alô, Giovanni, nasceu de 63, Vinícius Batista, nasceu de 79 Aí, Boi, já partiu pra Giovanni, Boi, já partiu pra ele, descendo o Giovanni, Giovanni vai consertar, Giovanni, deixa passar o Garrote Garrote, 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 vamos lá, botar o Boi Aí, desceu partiu pra ele, Giovanni, vai, Giovanni, vai consertar pro seu pai, que é o Giovanni, Giovanni, vai na cara do Boi Aí, Giovanni, já passa o puxador, que é o Giovanni, Giovanni vai nessa dupla, vai na invertida Giovanni, 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 Baranhão, Giovanni, Baranhão, adessa a dupla, vai pra faixa, chama na canhota Valeu Boi, pode deixar Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi Valeu Boi, já partiu, Zalito, aqui, parca, Araujão, parca, Araujão, vai agora, para Zalito Já passa Zalito Zalito, nessa, não vai, puxador com o Márcio, Márcio Araújo, na cara do Boi, adessa daí o Márcio Araújo, vence o Antônio Aí, desce, Márcio, já fez a volta na ponta do Protetor, desce, e da dupla Vai pra faixa, vai, Márcio, descendo Zalito 20, se apresentaram, Cícero, 14, fizeram, 6, erraram Ok Mas, Zalito, passei, uma equipe de pira, apareceu, Zalito, depois já partiu, Estorito, olha, Estorito Estorito vai consertar, já consertou pro seu Antônio, dessa dupla, vem, Giovanni, voltando, volta Equipe do Parque, Raigana, equipe da Padaria, Maranhão, equipe de São Paulo Vai pra faixa, vai descendo, Zalito Zalito Tem que botar o cavalo, Couto Bom, que vem chegando, botar o Couto Bom Parece agora, vai aqui, Giovanni, que volta, volta, Giovanni, vem subindo Volta pai e filho, vem filho e pai, voltando, já trouxe Agora, Zalito, já partiu pra dupla, vem, empurrada do Boi, Giovanni, vamos lá Agora, Zalito, já partiu pra Giovanni, passa filho, que é puxador, que é o Giovanni Giovanni na cara do Boi, já fez a volta no Protetor, Vinícius Batista, vem agora Volta aí o Vinícius Batista, já pode voltar, vai, Giovanni, vai, vertida Vai pra faixa, Giovanni Valeu, Boi Volta Vinícius Batista, que tá na peixe, pra voltar, o baguero curto, vem acionando, volta aqui, primeira vez Volta bem, na peixe, pra voltar, o baguero Vinícius, que é o Turo Zúper, ele seja partiu pra ele, Vinícius Batista, vai no boi Aí, desce do Vinícius Batista, já pode voltar, o baguero que é o Zalito, vem chegando agora, Zalito Aí, desce do Vinícius Batista, na 179, trabalha perfeito pra dupla, vai, invertido, vai pra faixa Valeu, Boi Volta aí o Zalito, vem chegando ao Júlio Paraíba, volta ao Júlio Paraíba, compra e vem de bovinhos agora Volta bem, na peixe, Zalito, já trouxou pra ele, seleção 208, volta ao Júlio Paraíba, vai acionando agora, Zalito, Júlio Paraíba Volta aí o Baquero, Silva, torna, vai no boi Zalito, o boi Silva E vai consertando, deixa passar, deixa aí, aqui, primeira vez, voltando à seleção, que é a 208, já pode voltar o Baquero Mangabeira Mangabeira já vem pra se apresentar, a seleção 203, Mangabeira Aí, no boi Zalito, 208, desfila a dupla, vai na invertida, vai Zalito, e descendo Valeu, Boi Volta aí o Mangabeira, já pode voltar, o Mangabeira tá chegando, o Parco União, o Parco União que vem agora Aí, atrasou pra cá, pra voltar, já partiu pra ele, se o Mangabeira, se o Zalito, já passa o Zalito, vamos lá, Zé A Gababeira volta, o Zalito, aqui nos manda o Parco União, o Parco União que vai descendo aqui, primeira vez agora É, pra Zé, nação do Parco União, deixa passar, Zalito, deixa correr, Zalito, deixa passar O derrubou lá por baixo Aí, atrasou, já partiu o Zalito na cara do boi, já partiu pra ele, deixa passar, deixa aí A Gababeira vai partir pra Zalito, o Mangabeira desce o Zalito, vai na seleção do Zalito, vai na seleção, 213, na cara do boi, já fez a volta no protetor Volta pra cá, ele mora e vem agora Aí, pra parte o Mangabeira, descendo Zé Valeu boi Valeu boi Vai Agora, Zé, partiu pra Vantelê, Vantelê, cara do boi, já, Vantelê, Celso, pode vir, desce o boi, Vantelê, Vantelê, já fez a volta na ponta do proetor, trabalha perfeito pra dupla, vai pra faixa, Vantelê, descendo Zé Volta aí o Zalito, vem chegando o Parco União, Parco União Ali no churrasco Aí, atrasou, Vantelê, já partiu pra dupla, desceu, Vantelê, cara do boi, descendo, Celso, vai na vertida, vai pra faixa Zé Olha, Aélio, Aélio, volta, Aélio, Moraes, que vem chegando, Aélio, Moraes, que vem chegando, Aélio, Moraes, já volta agora, fazendo Nazaré Aí, atrasou, Vantelê, volta, vai, já, atrasou, já, Vantelê, Celso, vai, já partiu pra dupla, trabalha na cara do boi Aí, descendo, Vantelê, vê se Aélio, Moraes, já fez a volta no protetor, Aélio, já pode voltar com Silva Toro, vem agora Vem, Silva Toro, já vem se apresentar, Aélio, Moraes, desce o dupla, vai na vertida, vai pra faixa, Aélio Zé Aí, volta, Vantelê, Silva Toro, que vem subindo a seleção da vez, que tem de Pernambucano, aqui do Renabé A representação do Renabé, tu já trouxe a seleção da vez, que é 247 247, o boi já partiu pra dupla, trabalha na cara do boi, já pode voltar, Vantelê, que é o Flávio, o pai vem chegando, Flávio Flávio, já pode voltar, pode vir o Flávio Aí, descendo, Silva Toro, desce a dupla, vai na vertida, vai Silva pra faixa Zé Silva, foi sem aproveitamento, volta aí o Flávio, já partiu pra ele, vai no boi, Flávio, já pode voltar com o Maicon, pode vir Maicon, vem, Bruno Nascimento, vem agora Aí, na cara do boi, Flávio, o pai já fez bem a volta, desce a dupla, vai na vertida, vai Flávio, descendo Para deixar o boi Valeu, boi Ele que volta na pêxida pra cá, apareceu, vai na pêxida Valto aqui, vem na pêxida pra cá, pra voltar, o vaquero já trouxe o bruxo, já fica ligado, já trouxe o boi, já partiu pra dupla, botar bala, Zé Lido, vai no boi Aí, descendo, Zé Lido na cara do boi, já fez a volta aí pro Nascimento, vem agora Quando já pode voltar, o vaquero que é o Maicon Aí, pra parte, vai descendo, segura, Zé Lido Valeu, boi Valeu Vakere Zalito, volta daqui Vakere que é o Bruno Nascimento Alô, Javane vai voltar, já fica atento ao movimento Vakere que é o Bruno Nascimento Já pode voltar, Vakere que é a Aire Moraes Aire Moraes já vem chegando A seleção 342 Aí vai partir para o Bruno Desce o Bruno, vai invertido, é o Bruno descendo Zero Volta a Aire Moraes, já pode voltar Fazendo a zero, vem chegando agora Valdovina, deixa pra cá, pra volta Mas já trouxe o Bruno Nascimento Alô, Javane vai em Boa Cora, volta do Vaqueira Vakere, Flávio Paz, já vem chegando Aí desce a ela na cara do Boa, já fez a volta dessa dupla Vai pra faz Zero Vem Flávio, Flávio, pode voltar, Flávio E as amantes Pra eles emprestarem Aí outro só, pareceu Já partiu, Flávio Paz, desceu Flávio Trabalha, Flávio Paz, vai no Boa Descendo, volta o Javane, vem agora Aí desceu Flávio Paz, na cara do Boa Quebrilha, Nova Líder, Nova Líder, Maranhão Aí desceu na 351 Já vai pra parte, Flávio, leve, não deu Zero Javane já pode voltar, Javane Volta pra Canibra O que vem chegando agora, Javane Vem o Atom, já volta naquele van Javane, na cara do Boa Aí desceu o competidor Javane, já fez a volta na ponta do Protetor Vem Silva, Torra, volta Clávio Pernambucano Aí desce a 02 Trabalha a dupla, vai na invertida Vai, Javane, descendo Valeu, Boa Volta aí o Vaquero Silva, Torra, já pode voltar Silvatore aqui Aí outro só, pareceu Já partiu pra Silvatore Desce no Boa Agora Silvatore na cara do Boa Já fez a volta na ponta do Protetor Vai pra voltar o Vaquero Silva, Antônio Desce, trabalha Silva Vai na invertida Vai pra paz Valeu, Boa 22 já fizeram nessa rodada Volta aí o Vaquero da vez Que o seu Antônio vem agora 37 São 5 pra fechar a rodada Por enquanto, 22 já fizeram 5 pra fechar a rodada Pode ser o máximo 27 pra nova rodada E trocamos a Boiada Pra nova rodada Aí descendo, seu Antônio Aí outro só, Boa Já partiu Seu Antônio desceu Pra dupla, trabalha Estorreta, vai na cara do Boi É, Antônio vai parte Estorreta, baguei espaço Boa, descendo Boa, rompendo Boa lá Ele volta daqui Vem, Pedro, que volta agora Volta daqui Da vez O bloco que vem da vez Vai cá pra volta Vem, Pedro, que volta Volta o Parque Sonho Real Representa Do Parque Sonho Real Que vem chegando A seleção da vez Que é a seleção de 12 Depois já pra mana Volta o Vaquero Claudio Claudio Pernambucano já pode voltar A seleção Que é 119 Aí descendo aqui Do Roche Vem, Claudio Pernambucano Daqui do Roche Dessa dupla Vai na invertida Vai pra paz Valeu, Boa 23 fizeram nessa rodada Até agora Claudio Pernambucano já pode voltar Vai, Claudio É a apresentação do Grupo Ainda Mota Apresentou a seleção 109 Depois já prepara Voltando o Vaquero Neguinho Ribeiro Neguinho Ribeiro Pra voltar pra cá Logo depois Já fica ligado Neguinho Aí na cara do Boa Desceu pra Claudio Pernambucano Desce Claudio Aí Claudio Já fez a volta Na ponta do Protetor Já pode voltar O Neguinho Ribeiro Que vem agora Vai Claudio Descendo Chama na Cânion 1-0 1-0 Troca a Boiara Viu, Miss? É para 119 Ok, vai começar Valeu, Giovanni Giovanni vai começar Na nova rodada Desceu pra Michael Aí na cara do Boa Já fez a volta Na ponta do Protetor Aí dessa dupla Vai na invertida Vai descendo ele, Mike Valeu, Boa Valeu, Vaqueiro Michael Troca a Boiara Pra trocar Vai trocar, Miss Libera essa Traz a outra Volta lá Giovanni Vem subindo Pai Filho Que vem agora Aí depois Já prepara o Neguinho Ribeiro Pra voltar João Pedro Voltou pra Cantor Marcelo Pode vir Agraperta o Boa Já bate pra ele Desceu pra Giovanni Trabala Giovanni Vai Pai Filho Vai Pai Filho Vem Neguinho Aí na cara do Boa Já fez a volta Na ponta do Protetor Trabalha a dupla Vai pra parte De Giovanni Descendo Valeu, Boa Já pode voltar Vai aqui Neguinho Ribeiro Vem chegando João Pedro Volta aqui Pai Filho Maracassu 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 Pai Filho Marcelo Maracassu Para voltar Seleção Que é 0-3 De Outros U 0-3 De Outros U Vai na cara do Boa Já fez a volta Vem Cezamura Voltando Volta 0-5 Cezamura Vem subindo Equipe do Pará Equipe do Pará Já pode vir Aí desce Neguinho Ribeiro Trabalha perfeito Pra dupla Vai pra faz Valeu, Boa Olha aí O vaqueiro Cezamura Já pode voltar São Novilha Não é da Boiara É da Novilha Vem subindo Equipe da Vez A representação Do Parque Zega Portina Equipe de Saldunópolis Do Pará A representação De Saldunópolis É o Pará Aparecer Seleção Que é 0-5 Quando desce Lá embaixo Separa Vem Ele voltar Mas não Viu Aí na cara do Boa Cezamura Já fez a volta No protetor Já voltou Aquele Giovani Vem Chega na 0-6 Giovani Já pode voltar Seleção Que é 0-6 Pode vir Giovani Aí Cezamura Trabalha dupla Vai pra faz 0-0 Cezamura Foi sem aproveitamento Giovani Vem se tirar Pra cá Giovani Vamos lá Giovani Agora seu Boa já partiu Para ele Trabalha Giovani Giovani Desce no boi Desce no Giovani Equipe do Parque Arregado Equipe de Sendoca Vai agora Aí desceu Pra Giovani Já fez a volta Na ponta do protetor Já pode voltar Aquele que é o Valmir Valmir Já vem chegando Valmir Vai Giovani Descendo Valeu Valeu Giovani Volta Valmir Volta na 20 Valmir Depois o grupo Jotaquerinha O Valmir O Valmir Já passou O Valmir Já passou Para ele Trabalha Valmir Valmir Vai no boi Valmir Volta na ilva Que ainda fez Que volta Lá dia Para o Valmir Silva Torra Aí desceu Valmir Vai partir Para Silva Torra Vai ficar Para trás Ficou Para trás Vai na sé Agora sim Para o latim Pulava Correto Desce a dupla Desce o Valmir Valmir Vai na cara Do Boi Descendo Já pode voltar O Valmir Que é o Silva Torra Silva Torra Vem chegando Aí desce o Valmir Desfila dupla Vai para a parte O Valmir Valmir Foi sem aproveitamento Volta Silva Torra Volta 31 Vem agora Vem Silva O placador Só pareceu Vai já partiu Pode trabalhar Vai querer Silvatora Desce no Boi Vai agora Silvatora Vai na cara Do Boi Já fez a volta Na ponta Do Protetor Já pode voltar O Diavane Vem aqui Me deu O Padrinho Maranhão Aí desce no Silva Desfila dupla Trabalha Vai para a parte Na canhota Vale o Boi Falta que vem Na pista Giovanni Volta Giovanni Vem subindo Pai Filho Volta Filipe Vem agora Vem aqui Miss Vamos lá Miss Vamos lá Já partiu Para o Giovanni Desce no Boi Já fez a volta No Protetor Já pode voltar Vinicius Batista Vem agora Aí volta Vinicius Já vem para se apresentar Desce Giovanni Trabalha dupla Vai para a parte Vale o Boi Falta que vem Chegando Vaqueira Vem seu Vinicius Batista Volta O Vaqueiro Volta Já trouxe O Vaqueiro Vinicius Na pista Para voltar Vinicius Que volta A primeira vez A representação Desce Santander de Maranhão Já pode voltar O Giovanni Já vem se apresentar Que vendeu Parcani Vem agora Valeu Valeu Olha aqui Volta o Giovanni Que vem se apresentar O Vaqueiro Giovanni Volta Voltar O Vaqueiro Mais uma vez O Vaqueiro Que vai agora Parcani Vem seu Vinicius Batista Valeu Valeu Maranhãozinho que autorizou o Boi, já partiu para Jota Castro na cara do Boi. Já pode voltar o Vaquero Márcio, diz, é louca, vem agora. Vem voltando o Vaquero Márcio, desceu para ele Jota. Jota já fez a volta na ponta do Projetor, trabalha perfeito para a dupla, vai para a faixa. Jota chama na canhota. Valeu, Boi. Volta aí o Vaquero Márcio que apresentou para esse Márcio da chegada. Volta aqui, me preocupa, Cato e Marcelo, que vem subindo aqui, me da vez, já autorizou. Autorizou, seleção 143, já vai para a volta do Giovani, vem subindo a 153, Giovani. Aí desce Márcio, trabalha a dupla, vem Giovani, volta o Giovani. Márcio diz, então, que é o Parque Raigara, que vai na invertida, vai para a faixa, vai Márcio descendo. Márcio, foi sem aproveitamento, que volta o Giovani, volta o Giovani, volta o Parque Raigara. Volta o Zenoca do Maranhão, por essa seleção, que é a 153, já trouzou. A 153 já trouzou, Boi, já partiu para ele, trabalha o Giovani na cara do Boi, já volta o Giovani, vem agora, Giovani voltando, vai no Boi, Giovani. Giovani, que eles mandam a representação do Parque Raigara, que é o Zenoca, já vai para a faixa, leva ele e chama na canhão, Horta. Valeu, Boi. Valeu, filho, porque o pai desceu, o filho, volta na 163. Já fica ligado, volta o novo, aquele Vinícius Batista. Vinícius Batista, volta aí, o Gordo, vem chegando aqui, primeira vez, volta na 179. Aí, a torção, pareceu, Boi, já partiu para a dupla, trabalha o Giovani. Aí, já se o Giovani, já fez a volta na ponta do Prozitor, que é a padaria Maranhão, volta o Vinícius Batista, vem agora. Aí, Giovani, já vai para a faixa, vai, Giovani descendo. Valeu, Boi. Vinícius Batista, retorno, Zalito, já pode voltar, Zalito, já vai para o Paraíba, compra e vende de bovinos. Joril para o Paraíba, compra e vende de bovinos, vai voltar em seleção, que é a 208, já volta, volta ele, Moraes. Aí, na cara do Boi, Vinícius. Aí, desce Vinícius Batista, já fez a volta na ponta do Prozitor, o trabalho é perfeito para a dupla, vai na invertida. Aí, na invertida, vai para a faixa, vai descendo ele, Vinícius Batista. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Ele trabalha, vai na cara do Boi, já descendo ele, Moraes, vai agora. Aí, Moraes, já fez a volta na ponta do Prozitor, o trabalho é perfeito para a dupla, vem voltando o Flávio Paz. Aí, desce aí, Moraes, descendo a dupla, vai na invertida, vai para a faixa. Valeu, Boi. Já pode voltar o Vaqueiro, que é o Flávio Paz, está chegando na Valinda, que volta agora. Para voltar, já fica de cara, vamos lá, troquei o outro azul. O outro azul, está aberto, o Boi, já partiu para a dupla, trabalha, vai na boa, descendo o Vaqueiro. Flávio Paz, vai agora. Aí, desce o competidor, Flávio, já fez a volta, vem, Michael, voltando, volta lá, Marcos, 2020. Aí, para a faixa, vai, Flávio. Valeu. Falta aí o Michael, para cá, para o nascimento, que vem, já partiu, pode descer o Michael na cara do Boi. Aí, descendo o competidor, que é o Michael, já pode voltar, o competidor, que é o Zé Lito. Zé Lito, voltando agora. Aí, Michael, descendo, já volta o Zé Lito, desce o Michael, trabalha a dupla, vai para a faixa. Valeu, Boi. Valeu, competidor, Michael, volta, Zé Lito, está chegando aqui, Vigilão, Paraíba, vem agora. Estorreta, volta no açougue, Paz, vem, Cícero, que volta, seleção, que é a série 4, pode vir. Aí, na cara do Boi. Aí, na cara do Boi, já fez a volta na ponta do protetor, Zé Lito, está voltando, Marcos, com a Estorreta, vem agora. Vai, Zé Lito, vai na invertida, vem, Estorreta, vai, Zé Lito, descendo, vai para a faixa, Zé Lito. Valeu. Zé Lito, foi sem aproveitamento, já volta aí, o Estorreta, está chegando no açougue, Paz, Cícero, vem, a série 4. Valeu, Boi. Valeu, Vaqueria, Estorreta, volta, Balira, Grupo Genézio, Grupo Genézio, já pode voltar, Grupo Genézio. Alto aqui, vem, na peça, para cá, para voltar, Vaqueria, já trouxou, desceu, Balira, trabalha, Balira, valeu, Boi. Aí, descendo, Balira, na cara do Boi, desce, a dupla, seleção, 108, descendo, Balira, já volta, Vaqueria, Neguinho, Vaz. Aí, para a faixa, Balira, vai, Balira, descendo. Valeu, Boi. Daqui, Vaz, já pode voltar, em seleção, que é 112, vem, Neguinho, Vaz. Neguinho, Gato, já fica, tensa, atrozua, vem, Neguinho, Ribeiro, volta, nasce, 40, Neguinho, Ribeiro. Aí, na cara do Boi, Neguinho, Vaz, já fez a volta, na ponta do protetor, já volta, Neguinho, Ribeiro, vem, chegando, nasce, 40. Neguinho, Vaz, já 112, na calda, fez a volta, vai, na invertida, vai para a faixa. Valeu, Boi. Volta, vem, Neguinho, Ribeiro, vem, Giovanni, voltando, prepara, Giovanni, para começar a nova rodada. Roda, Balira, para cá, roda, Balira, para cá, só tem um para fechar a rodada. Aí, vamos trocar, Balira, para a nova rodada, que volta com o máximo de 20. Aí, atrozua, Neguinho, Ribeiro, vai no voo, descendo, nasce, 40, Neguinho, Ribeiro. Senta e 40, já fez a volta, na ponta do protetor, trabalha perfeito, para a dupla, vai na invertida. Aí, descendo, nasce, 40, já vai para a faixa, vai, Neguinho, Ribeiro. Valeu, Boi. 20, né, Cis, vamos trocar, Balira, vai trocar, vai trocar. Valeu, sim. Alta que vem na beija, vai para cá, para a volta, vai aqui, Giovanni, já trouxe o Boi, já partiu para ele, vai no voo, aí, vai, 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 isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí que dá certo, Giovanni, tem que dar certo, Giovanni, vai para cá, já partiu para o Giovanni, já partiu para o Giovanni, na cara do Boi, trabalha na seleção da vez, que é a 0-1, já pode voltar, o Vaqueira e o Silvatora. Silvatora, vem, Clio de Pernambucano, vai, Giovanni, vence a dupla, Giovanni, chama para a faixa, na canoa, tá? Vence a grandeza, Modes, do bloco e volta, vem na beija, vai para cá, para a volta, o Vaqueira já trouxe o Boi, já partiu para ele, trabalha na cara do Boi, já vem, chegando o Giovanni, volta agora, aí, desce no Vaqueira, o Silvatora, o Silvatora desce a dupla, desfila, vai na invertida, vem, Giovanni, voltando, vai, Silva, descendo. Valeu. Aí, volta, vem na beija, o Vaqueira, o Diavani, volta, Giovanni, vem subindo, Parque Regal, a Parque Regal já pode voltar, o bloco e vem na beija, para cá, para voltar, trouxe o Boi, já partiu para ele, desceu para Vinicius, o Batista vai na cara do Boi, Vinicius, aí, Vinicius, o Batista está sendo, zero. Volta o Giovanni, já vem, chegando o Vaqueira, o Vaqueira, vai na série 12, que volta, vai no Boi, aí, desce para o Giovanni, trabalha a dupla, Giovanni, desce o Giovanni, o Giovanni passa a puxador, que é o Giovanni, vai na cara do Boi, ele já fez a volta na ponta do protetor, trabalha perfeito para a dupla, vai para a faixa, aí, Giovanni, zero. Foi sem aproveitamento, volta o Neguinho Ribeiro, já partiu o Neguinho Ribeiro, pode vir o Neguinho, Ribeiro, que atrasou o João Poeira, que é do Parque Antônio Marcelo, que vai agora, representação do Parque Antônio Marcelo, aqui para o Baracaso, o Meca, tudo isso, o Neguinho Ribeiro vai na cara do Boi, Neguinho Ribeiro, já partiu para o Giovanni, a puna contra a mão do Giovanni, com o Cesar do Giovanni, deixa aí que dá certo, deixa aí que dá certo. Agora, se eu partiu, o Neguinho Ribeiro partiu para o Giovanni, já fez a volta na ponta do protetor, pode voltar, o Estorreta vem chegando, aí, Neguinho Ribeiro, trabalha a dupla, vai para a faixa, vai, Neguinho, né, vira cá. Valeu, Boi. Volta aí o Estorreta, vem chegando aqui para o Açúcar. Volta aí o Estorreta, já partiu para ele, trabalha, vai na cara do Boi. Aí, descendo o Barqueiro Estorreta, já volta o Barqueiro Balira, vem chegando a 108, Balira. Desce, trabalha o Estorreta, já faz a volta na ponta do protetor, vai na vertida, vai para a faixa, na canhão, anda. Volta o Balira, vem o Grupo Geneso, vem o Pinheiro, vem o Rancho, é o Parque Sônia, o Real, que vem logo depois. Vai, 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 vai. No sawto, verdadeiro, esquerda. Vai, 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 vai. Volta aí o Barqueiro Naquiloốc, já vem chegando o Parque Sônia Real, que vem se apresentar, a seleção nº2. Vai, vai. O Parque Sônia Real, já outro show para esseiot formsí adolescentes, vamos lá dentro do aqui broira Boi, vai agora vereberada. Outro show aqui para o Barque Sônia Real, deixa a passagem do Zeman, deixa aí, Zeman, deixa aí Zanito. Aí o que vai chegar, Zeman Zanito, surgiu lá no ângulo, voltando aqui por meio, deixa aí Zanito. Deixa aí Zé Lito, Garrote Aí na cara do boi, desce no Rodriguinho do Rancho Já volta o bagueiro Giovani, já vem chegando O Jésio Papil Aí pra faixa o Rodriguinho do Rancho, desce a dupla Desce deve, não deu Zero Volta aí o Giovani, volta o Giovani, vai subir na equipe Do Panic Regana, a representação do Panic Regana Aqui Aí o atraso ofereceu, mas já partiu Pelita a bola, Giovani, Giovani, desce no boi, vai agora, Giovani, vai agora Aí deixa passar o Giovani, não pode mais virar Não pode mais virar, não pode mais virar, vamos lá, deixa passar Vamos lá Agora o seu boi já partiu pra todo mundo, deixa passar Deixa aí o Giovani na cara do boi, desce no Giovani Trabalha pai e filho, filho e pai que vai agora Vai no Jésio Papil, já pode voltar, Jota Carta Vai no Jésio Papil, vai no Jésio Papil Desce a dupla, vai pra faixa, vai aí o Giovani Descendo Esse resultado aí, Cícero, correram Nove, três fizeram, seis erraram, ok? Ok Quem volta fora, porque três já fizeram, de três assim Descerada 124, vai na cara do boi, vem Ninguém Ribeiro pra voltar Vem Ninguém Ribeiro pra vir Aí na cara do boi, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha perfeito pra dupla, vai na invertida Aí dá Cícero, Carta, Cícero Papil, chamando a canhota Valeu, boi Desvaliu o Vaqueiro Jota, já pode voltar O Vaqueiro Ninguém Ribeiro que vem agora, 4 e 0 Aí deu o Vaqueiro pra voltar pra cá Já fica ligado, movimenta, se prepara, vamos lá Aí atrasou o Vaqueiro, já partiu pra ele, trabalha na cara do boi Vai na cara do boi, desceu pra Ninguém Ribeiro, já fez a volta na ponta do protetor Pode voltar, Vaqueiro Javani, vem agora Aí Ninguém Ribeiro, trabalha a dupla, vai na invertida Vai pra faixa, Ninguém, descendo Valeu, boi Valeu, Ninguém Ribeiro, já volta o Javani, vem o Vaqueiro, pode vir Aí atrasou o Vaqueiro, já partiu pra ele, desceu pra dupla Trabalha o Javani, deixa aí o Javani, vamos lá Javani Vai deixar aí, tem que passar, vamos lá, vamos lá Tem que ir, tem que ir, tem que ir Agora sim, Boi, já partiu pra ele, trabalha o Javani, Javani, desce do boi Javani, vai agora Javani, assurado aqui no parque Carregada, zero, que é do Maranhão, já pode voltar, Javani, pode vir Aí desceu o Javani, Maranhão, desce a dupla Pra sorte, a chama na canhota Agora vem o Javani, que volta, Javani, que vem, volta na cima O Vaqueiro, deixa pra cá, pra voltar, já atrasou o preso Javani, patalei o Maranhão, aqui vem de São Paulo, vem chegando agora Atrasou o Maranhão, aqui vem de São Paulo, que atrasou agora sim Boi, já partiu pra Javani, vai no Boi, Javani, Javani já consertou Passou seu filho, que é o Javani, cara do boi Padalei, Maranhão, 173 Vai subindo aí o Vinicius, o Batista, Vinicius, o Batista Vem agora, Vinicius, aí desce o Javani Desce da dupla, vai pra faz Olha o boi Volta o Vinicius, o Batista, vem Gordo, volta, vem agora Vinicius, o Batista, Gordo, que volta, volta 179, depois já prepara aí o Zé Lito O Vaqueiro já trouxe o Vinicius, o Batista Vai na contramão, Vinicius, vai Gordo, vai Gordo Já passa Gordo, aí desce o Vinicius, o Batista, já partiu pra Gordo Gordo passa o Vinicius, o Campuchador, já fez a volta no protetor Aí pode voltar com o Zé Lito, o Zé Lito vem agora Aí Vinicius, o Batista, já vai pra faz Descendo Volta aí o Zé Lito, volta o Júnior para Iba Volta com o Prefim de Bovindes agora A toque vem na peixe do Acabra, volta o Vaqueiro, Zé Lito Já trouxe o Zé Lito, vai no Boi Aí descendo o Zé Lito, já partiu pra Ili Trabala o Zé Lito, desce deixa passar o Silva Aí vai, já partiu o Silva, já passa o Zé Lito O Campuchador vai descendo a seleção, 208, já volta O Aélio Moraes, já pode voltar o Aélio Vem chegando a Aélio Vai Zé Lito, trabalha a dupla, vai Zé Lito pra faz Valeu, Boi Valeu, Váqueles, Zé Lito Já pode voltar o Aélio Moraes, vem fazendo a paraíso Vem agora A toque da peixe da Câmara, volta o Vaqueiro Aguardando o Javani que vai agora, Javani voltando Você agora vem, Javani que volta, volta aqui primeira vez A representação do Queiroz, manda aí Aqui primeiro, o Pacto do Antônio e o Bradão, já pode voltar o Vaqueiro Que vem chegando, é o Ninguém Ribeiro Que vem subindo agora, vem Ninguém Ribeiro Aí desceu pra Javani, trabalha a dupla, vai pra parte Segura o Javani Valeu, Boi Volta, vem Ninguém Ribeiro que vem se apresentar, Ninguém Ribeiro Que volta, volta o Bacan, Antônio Marcelo Volta, vem na besta do Bacabra, voltava aquele Ninguém Ribeiro que atrasou Desceu, Boi, já partiu pra dupla, trabalha, vai no Boi, Ninguém Já pode voltar o Vaqueiro, já fez o Javani Vai, Ninguém Ribeiro, desce na cara do Boi Já fez a volta na ponta do progredor, pode voltar o Javani Pode vir Desce, Ninguém Ribeiro, trabalha perfeito pra dupla, vai pra parte, Ninguém Vem, Javani, vem Javani André Maranhão que atrasou pra esse equipe de São Paulo Que vai descer agora, vai pro Javani, já atrasou, Javani, vale Boi Aí Javani já passa, puxador que é o Javani, Javani já fez a volta Vem subindo pra Caio de Moraes e agora Volta, vem a Hélio, já pode voltar a seleção 209 Aí Javani já vai pra parte dessa, Javani Valeu, Boi Valeu, Javani, já volta, Hélio Moraes Vem chegando, fazenda para isso, que volta a marca 2020 Michael Lamarca 2020, pra volta algum depois Já fica ligado, já trouxou Já trouxou, boa na conta da mão lá embaixo Boi a Hélio, já passar, deixa aí, deixa aí, que dá certo Agora sim, partiu pro lado correto Pra dupla, desceu pra Hélio Moraes, já pode voltar com o Michael Vem chegando, prepara o Javani Aí, desce a Hélio Moraes, trabalha na dupla Vai pra parte a Hélio Oi, Zé A Hélio Moraes, vai ser aproveitamento Já volta na peixe, vai aparecer agora Boi a Hélio Moraes, volta a Michael, Michael vem agora Marca 2020, vai agora Boa bola, Marca 2020, vai aparecer a seleção Que é 307 307, troquei, sendo aberta pra dupla Já trouxou Aí, desce no vaqueiro, Marca, trabalha Bruno Bruno vai na cara do boi Bruno, já passa Bruno, vai no boi, Marca Vem Javani Javani já pode voltar, seleção que é 0-2 Já divide Javani, vai no Michael Michael já fez a volta dessa dupla Trabalha a vana invertida Vai, Michael descendo, vai pra faixa Zé 10, Cícero 10 fez, 10 perdeu Vem Javani, começa com 10 A partir de agora Javani já volta aí O Javani vem subindo aqui Primeira vez Representa o parque Ani Brandão Começa a volta 0-2 Depois já prepara a volta Javani, logo depois Javani já pode voltar Na 0-1 Já prepara Javani pra voltar Vai no boi Javani Aí, depois já partiu Pai Javani na cara do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha 0-2 Representa o parque Doutor Ani Brandão Aí, na invertida Vai pra faixa Vai descendo ele Javani Valeu, boi Volta aí o Javani Já pode voltar Javani já pode vir Vem a 0-6 Javani vem agora Vai pra cá Trazou pra cá Vai já partiu Pra Javani Trabalha Javani Desce o boi Javani vai agora Já volta Javani Javani volta Aqui vem da Batalha Maranhão Aqui vem de São Paulo Pode vir Aí desceu pra Javani Desce a dupla Vai na invertida Javani pra faixa Chama na canhota Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Dá pra guardar Só o Javani Tocando ele mal Aqui vem da Peixe Pra cá Pra voltar Aqui vem da Peixe Já trouxe Vamos lá Para o Boi Aí vai já partiu Pra Neguinho Ribeiro Desceu pra Javani Javani já passa Neguinho Ribeiro Que é apujado agora Neguinho Ribeiro Vai na Cala do Boi Já fez a volta No Protetor Já pode voltar Javani pode vir Vai Neguinho Ribeiro Trabalha perfeito Pra dupla Vai na invertida Vai Neguinho Desce leve da cá Valeu, boi Volta aí o Javani Já pode voltar Javani vem chegando Aqui vem da Peixe É o Parque Raigara O Parque da Peixe É pra cá Pra voltar Já trouxe Pra esse aguarda Boi Será vez Agora sim Boi já partiu Pra Javani Vai no Boi Aí descendo Javani Já partiu Seu pai Javani Já passa A puxador Que é o filho Javani Ele já fez A volta Apontando Projetor Vem Jota Castro Voltando Pode vir o Jota Aí Javani Pra parte Descendo Valeu, boi Volta aí o Jota Vem no delito Volta Jota Castro Já adianta Já movimenta Vamos lá Tudo aqui Já trouxe Aí já trouxe Boi já partiu Pra Neguinho Ribeiro Vai na Cala do Boi Neguinho Ribeiro Já vai chegando Vai aquele Javani Pode vir agora Aí Neguinho Ribeiro Aqui vem aqui Representa o parque Ator Marcelo Desce Maracassu Vai pra parte Já vai Neguinho Descendo Valeu, boi Volta aí o vaqueiro Javani Já pode voltar Javani Pode vir chegando agora Aí já trouxe O Boi já partiu Vinicius O Batista Desceu pra Vinicius Ele já fez a volta No protetor Já pode voltar O Zalito Vem chegando Aí descendo Vinicius O Batista Vezalito Volta na seleção 208 Desceu pra Vinicius O trabalho é perfeito Pra dupla Vai pra faixa Valeu, boi Aí valeu Vinicius O Batista Volta aí O Zalito Volta Júlio Paraíba Equipe de compra E vende de bovinos Representação De compra E vende de bovinos Seleção Aí já trouxe O Boi já partiu O Batista Trabalha o Zalito Desceu O Vaqueiro Da vez Isso deixa passar Deixa passar Bora Silva Torra Passa a Silva Aí partiu Pra Silva Deixa passar O Vaqueiro Desceu Zalito Trabalha o Silva Torra Vem chegando O Vaqueiro Que é o Jota Castro Vem agora Aí pode voltar O Vaqueiro Que é o Jota Já pode voltar Pode vir o Jota Aí desce o Zalito Na cara do Boi Trabalha perfeito Pra dupla Vá na invertida Vai Zalito Descendo Olha o Boi Volta aí O Jota Castro Montando o Nelson O Parfil Pra faltar o Jota Depois já vai O Boi É o Nelson O Parfil Deixa passar Balira Deixa aí Balira Vamos lá Balira Bora Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Por trás Por trás Agora Seu Boi Já partiu Balira Passa o Jota Que é o Pochador Volta pra cá O Vaqueiro Vem Chegando agora Vem Javane Jota Castro Desceu o Parfil Trabalha perfeito Pra dupla Vá na invertida Vai pra parte Ele chama Na Cânio Ata Ele que volta Na Peixe agora O Vaqueiro Que vem se apresentar Pra voltar O Javane Já pode vir Javane Aí que atrasou Pra cá Pra voltar Vai já partiu Vá Javane Desce Javane Trabalha Vale um pouco Javane Vem Chegando A pré-rota Javane Aí no Boi Javane Já fez a volta Na ponta Do Protetor Padreio Maranhão São Paulo Capital Desce a dupla Vá na invertida Aí Javane Pra faixa Vale o Boi Volta Abri a rodada Volta Abri a rodada Volta na 0-2 Javane Volta Javane Novamente Pra se apresentar Vamos lá Troqueja Outra sua Aí descendo A equipe do Pagno Tua Liberador Na cara Do Boi Ele vai na 0-2 Depois ele volta Na 0-6 Aí volta O pai Na 0-6 Vai Javane Descendo Já fez a volta Na ponta Do Protetor Trabalha perfeito Pra dupla Vá na invertida Vai pra faixa Aí Javane Retorno Protetor Volta aí O Javane Que vem chegando O parque Volta A vencedor Que vem agora O bloco Que vem da besta Pra cá Pra voltar Já trouxe Desceu Boja Partiu Vai no Boi Aí desceu Boja Partiu Para Javane Trabalha Javane Vai agora Javane 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 Que vai descer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já desceu Boja Partiu Deixa aí Javane Deixa aí Javane Deixa aí Javane Tá que dá certo Tá que dá certo Vai Boi Vem Agora Seu Boja Partiu Para ele Trabalha Javane Na cara Do Boi Já vi Esse lá Tuvo Trabalha Javane A invertida Já fez A volta Na ponta Do protetor É o parque Arreira Que vai Para a parte Ele chama Na canota Vale o Boi Já veio Do Giovanni Que volta Agora Giovanni Volta Volta Na Outra Seu Aberta Boja Partiu Para Negu Ripeiro Já pode Voltar Com Vaqueiro Javane Volta Fazendo Arco-íris Fazendo Arco-íris No jet Bavio Que vem Voltando Agora Vai No Boi Neguinho Ribeiro Vai Na invertida Vai Para a parte Já vai Neguinho Descendo Vale o Boi Volta Javane Javane Que serve Por dentro Javane Vai O retorno Normal Do animal Ele volta Na 123 3 Vem 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 Vá agora, volta aqui, primeira vez, é o parque rádio da Zé Doca do Maranhão, vai né boi? É Doca do Maranhão, vai né boi? Descendo, Giovanni já fez a volta na ponta do protetor, vai agora. Aí descendo a CD63, Giovanni, volta Vinícius Batista, vem Vinícius. Aí, Giovanni, vai pra faz. Valeu, boy. Vem Vinícius Batista, voltando Vinícius, vem agora, volta Vinícius. Tudo aqui, Giovanni, fez. Zé Lito já pode voltar na seleção, que representa o 208. Regra aberta, já trouxe uma, já partiu pra ele, trabalha na cara do boi, já fez a volta na 179, já vai chegando Zé Lito, voltando. E a 208, já pode vir. Aí Vinícius Batista, desce a dupla, vai pra faz. Valeu. Vinícius foi sem aproveitamento, já volta agora, uma quinta vez, com a Zé Lito, vem agora. Vai agora, vai agora. Aí, Giovanni, já fez a volta na ponta do protetor, já pode voltar, vai agora, Giovanni, depois na outra. Aí, Giovanni, desce a dupla, vai na invertida, vai pra faz. Vai deixar o boi. Valeu, boi. Volta aí, Giovanni, volta aqui, que representa o parque Madaria Maranhão, aqui pelo São Paulo. Ele vai no parque Madaria Maranhão, depois ele volta no parque Raiola, aí na fazenda com o Íris. Aí, depois, Cajota. Giovanni, corta a mão lá pro Giovanni, deixa aí, Giovanni, agora dá certo. Giovanni já consertou, passou o puxador, que é o Giovanni, na cara do boi, Madaria Maranhão, aqui pelo São Paulo. Ele fez a volta na ponta do protetor, essa é a dupla, vai pra faz, já vai, Giovanni. Valeu, boi. Rapazinho, até esperto, viu? Ele tá... Ficou só o bolo. Agora, Cajota, 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 Cajota. Cajota, vem chegando, Cajota, vem agora. Aí, volta Cajota, Cajota, que vem chegando, já retorçou, Giovanni na cara do boi. Giovanni já fez a volta na ponta do protetor, o trabalho é perfeito pra dupla, vai invertido, vem, Cajota. Aí, Giovanni pra parte, já segura ele, Giovanni, leva cá. Vou deixar o boi. Valeu, o boi. Avisso, avisso. Agora, revealed, já trouxeu pra ele, tá na cara do boi, Nessinha, Cajota, J Casta, J Casta vai descendo agora, vai aquela vez. Aí, Nessinha, J na cara do boi, já fez a volta na ponta do protetor, trabalho é perfeito, ele pro dupla, vai invertido, Nessinha, o papinho. Esse Jota Castro já vai pra faixa Ele chama na canoada Olha o gol aí 7 fizeram, tem como ajeitar em 7 Tem 7 Entre eles Exatamente 7 É 8 mil aí o prêmio, já dá mais de mil Fica aí empatados em primeiro lugar Giovani na 2, Giovani na 6 Giovani na 63 Negui Ribeiro na 103 Giovani na 123 E Jota Castro na 124 E Giovani na 163 Ok? Do primeiro ao sétimo Empatados aí com vagas iguais 8 mil para 7 Contando aqui estamos finalizando o bolão do nosso amigo Galego em Cruze e Maracasso Agradecendo a Deus Nossa Senhora de Aparecida Mãe Negra e Padua do Brasil Por aqui estamos Finalizando mais um evento Parabenizando aí a todos que se classificaram Quero aproveitar E parabenizar seu trabalho aí na comissão Ao meu amigo Tom Brasil da Brasil Filmagem De Barra do Corda Ao Jorge Calzeiro É, aí se resolve lá Aí quero parabenizar a equipe do Miss Nossa Senhora de Aparecida Ao Bibi Eletricista Ao Inscritório A Suiz Carne e Pista Todos que aqui Colaboraram para a realização desse evento Na cidade de Maracasso Obrigado a todos Valeu Galego Valeu Marco Valeu toda a assessoria Suas filhas Pelo escritório E a todos Se Deus quiser Um retorno aos seus lares Se Deus assim nos permitir Possamos de volta Estar de forma definitiva aí Com a nossa vaquejada Valeu Obrigado a todos Parabéns E até a próxima Se Deus quiser Parabéns Cleito Brasil Show de som Viu Cleito 100% Valeu Bilian Obrigado a todos Estão em Brasil Valeu Boa aí Cleito Boa aí Legenda Adriana Zanotto